Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E o jogo contra o Bahia deixou claro algumas coisas no Atlético, né? E o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma dessas coisas que ficou escancarado. Que foi, o Atlético tem um elenco que eu considero razoável pra bom, uma nota 7 assim, mas tem algumas falhas claras, algumas posições assim que a gente olha e fala Falta gente ali, algumas características que a gente olha e fala, falta gente ali. Então o que eu vim fazer? Entrei aqui no site do Atlético, entrei no elenco do Atlético e vamos entender qual posição que o Atlético tá mais fraco, qual posição o Atlético precisa mais de reforço, seja dos emprestados, seja do pessoal da base, seja do pessoal que vai chegar no meio do ano quando acabar o transfer ban, mas enfim, vamos lá começar logo, sem enrolação? É, só pedindo, deixa o like aqui, colabora, se inscreve no canal, estão quase batendo a meta de 9.500 pra depois a gente voltar a sonhar com 10.000. Seguinte, no gol a gente tem Jandrei, Caio, Santos e Vento. Acho que o gol tá longe de ser um problema assim, mesmo não confiando no Caio, Alan, e mesmo achando que o Jandrei não permanece por causa da questão lá do direito de compra envolvendo o Gênero e tudo mais. Gente, tem o Anderson que fez uma boa série de pelo Náutico, a gente pode promover o Léo Link, que é um dos destaques do sub-20, então acho que o gol, ó, tranquilão. Vamos pra zaga, que também acho que é uma posição tranquila. Felipe Aguilar, Pedro Henrique, Thiago Helena, Zé Ivaldo, Lucas Halter, a gente ainda tem ali, se mudar pra vinha do sub-20, a gente pode ver um Lua, Patrício e Edu. Também não vejo muito problema na zaga, Thiago Helena e Pedro Henrique estão se consolidando como uma das melhores águias do futebol brasileiro, os dois estão jogando muito no Campeonato Brasileiro. Acho que o Aguilar e o Halter, ano que vem, tem um potencial de crescimento enorme, porque eles jogaram bem pouco essa temporada, bem pouco em questão de qualidade, bem pouco em questão de quantidade. Então acho que ainda dá pra desenvolver melhor o setor. Temos aí, Valdo, ali, que pra compor o elenco tá show. Botando mais um jovenzinho, acho que o Luan fica mais um tempo na base. O Edu Sobbi já é um jogador mais pronto, já é um jogador mais velho. Fisicamente também tá mais inteirão. Então, a zaga também, tamo de boa. Acho que não é um grande problema, não. Lateral. Aí começa a desgraça. Laterais, segundo o set oficial, João Vitor, Abner, Kelvin, Jonathan e Marcio Azevedo. A gente teve problema com as laterais ao longo de toda a temporada. Na lateral direita, durante boa parte, foi o Elick, que é o jogador de meio campo, que fez a função. O Kelvin melhorou muito sua competitividade. Muito sua competitividade. Mas nesse esquema tático, eu acho que tem uma grande questão ali, envolvendo ele e o Carlos Eduardo, que o Alton Moura e Antônio Oliveira, Bernardo Nella, não é que precisa resolver. Porque os dois se chocam. Acho que o Cadu e o Kelvin junto não dá certo. O Carlos Eduardo vem rendendo muito, vem sendo um dos jogadores que mais gera gol, gera jogo para o Atlético. Então, se for para priorizar o Kelvin ou o Cadu, eu priorizo claramente o Carlos Eduardo. E o Jonathan, que vem potencializando o Cadu, porque o Jonathan, quando o Atlético tem a bola, vai para o meio, dá mais qualidade para o meio, que a gente já já vai falar do nosso meio campo. Mas também tem uma questão de recomposição, tem uma questão física, que leva em consideração todo o desempenho do Jonathan. Então, apostaria no Jonathan, acho o Jonathan um bom jogador, apostaria no Kelvin, acho o Kelvin um bom jogador. Mas se a gente for olhar para o Sub-20, o Luka Caio, não acho que vai virar. Acho que o Atai tem um potencial no Sub-17, mas ainda é muito novo. Mas acho que pensando em transferir o Bão ali, dá para levar pelo menos a primeira parte da temporada com esses dois. Eu buscaria um reforço fora do Atlético. Não olharia para dentro para arranjar a solução ali para a lateral direita. Já na lateral esquerda, você tem João Vitor, que eu acho um jogador limitadíssimo. Não vejo o porquê dele, ele está na linha principal. A Abner, que para mim, é o titular da posição. E a gente teve ao longo de 2020, barra 2021, um Azevedo muito instável, instável fisicamente. Então, faz a gente parar para pensar, será que vale a pena mesmo a gente seguir apostando no Azevedo como esse reserva do Abner, como jogador para concorrer ali, já que não consegue entregar mais tanto fisicamente. É diferente do Jonathan. O Jonathan cansa muito ao longo do jogo. O Azevedo teve muitas razões. Começou a temporada em zonado, não vem conseguindo ter uma sequência nem no banco de reservas. Acho que são jogadores com características diferentes. Então, por essa dúvida envolvendo o Azevedo e por não confiar no João Vitor, eu subiria o Raimar, eu subiria claramente o Raimar e faria um trio ali de Azevedo, Raimar e Abner. Acho que dá para a gente fazer uma boa trinca de laterais e não depender mais de lateral direito na lateral esquerda porque a gente viu contra o Bahia que não dá certo. Então, subiria o Raimar, acho que faria um papel melhor que o João Vitor e contrataria o lateral direito quando a gente puder contratar. Sempre importante lembrar. Chegou, eu acho, o pior setor do Atlético. Vou falar todos os nomes, que é o meio campo. A gente vai avaliar ali uma situação de quem colabora, quem não colabora. Você tem o Jadson, que é um quarto homem de meio campo, um cara que joga mais perto da área e tem qualidade no passe, é tudo mais, mas é um jogador de uma experiência muito grande, não tem o vigor físico de recomposição, que a gente sabe. A gente tem o Jorginho e o Ravallelli, que são... O Jorginho era um meia pela esquerda, que acaba entrando na área, tem uma profissionalização de longe, mas não parece que vai ser uma peça utilizada pelo outro olho. O Ravallelli é um Jadson que joga um pouquinho mais atrás, um cara cerebral, um cara que consegue acelerar bem no jogo, mas não sei por que também parece não ter muita sequência. O Alvarado, ontem contra o Bahia, quando a gente conseguiu ver mais de um minutinho do Alvarado, se mostrou um bom segundo volante. Como primeiro volante, eu tenho minhas observações sérias em relação ao Alvarado. Então, como segundo volante, trata bem a bola, consegue fazer a bola ficar com mais qualidade no campo de ataque, acho que pode ser uma alternativa para o posicionamento, acho que é o Christian, sabe? Mas pensando em características. O Richard acho que é o nosso primeiro volante clássico, um cara de pegada, um cara para recuperar a bola, uma incapacidade gigantesca de gerar jogo, mas recupera a bola muito bem. Canezinho, que jogou muito tempo de ponta direita na Bélgica, vem sendo um meia pela esquerda no Brasil, um cara construtor, um cara que dá um ritmo interessante para o jogo, acho que quando o Canezinho joga o Atlético, sempre tem um ritmo muito interessante, vem sendo um cara de uma importância tática fundamental, sempre quando entra. Eric, Cittadini, são jogadores bem parecidos, jogadores de transição, jogadores de muita força física. O Eric, como a gente já falou, já fez a lateral direita ali, mas acredito que o posicionamento dele é no meio campo e tem muita gente que espera o Eric para render ele como primeiro volante, já que muita gente não confia no Richard, então jogador de transição, força física, tem uma certa qualidade do passe. Léo Cittadini, é o outro, transição, leitura de espaços, perseguição ao adversário, marca bem, entra bem na área, finaliza mais ou menos, é um jogador que, certamente, se for posto de um lado, de um cara que tem as características complementares a ele, vai voar. O Licão, que jogou muito tempo de ponta direita, vem sendo o nosso articulador, mais ou menos a posição ali que o Jadson fez ontem, é o cara que acelera, desacelera, joga perto da área, dialoga com o centroavante. Lúcio, não vou falar com o Lúcio, porque eu não imagino que vai renovar. Christian, é um jogador muito parecido com o Cittadini, diretor de espaço, de boa transição, é um jogador que, quando é proativo, as coisas acontecem de maneira natural, não está tão bem. E o Bruno Leite, que é um jogador que eu acho que é uma característica rara nesse elemento. É um cara com uma visão periférica, que faz o jogo rodar, consegue manter mais a bola no campo de ataque. Seguinte, o que eu acho do nosso micro? Eu acho que, eu vou excluir o Jornal e o Ravanelli, porque eu acho que eles não vão ser utilizados. Eu acho que existem concorrências claras, eu acho que, por exemplo, é Jadson, ou o Licão, é Jadson ou o Licão, se a gente mantiver o esquema de hoje, né? Jogadores ali pra ficar mais perto do centroavante, o Lúcio entra nessa, mas eu não vou botar o Lúcio. É Jadson ou o Licão, pra ficar mais perto do centroavante, dialogar, ficar ali na interna de área, pro chute de fora da área, pra uma finalização. Então, acho que é um ou outro a concorrência clara. De primeiro volante, eu vejo o Richard, sabe? A característica de primeiro volantão mesmo, eu vejo o Richard. Canezinho, Cittadini, são jogadores que podem jogar abertos ali, fechando espaço, fazendo deslocamento do meio pra dentro, com qualidade. Acho que os dois têm essa capacidade muito clara. Sabe? Alvarado, Bruno Leite, e Christian, eu acho que brigam ali pela posição de primeiro volante, de segundo volante, assim, do cara da transição, do cara pra fechar espaço por dentro, mas sair rápido. O Alvarado, é um cara de mais pegada, o Christian, é um cara de mais transição, de mais fluxo de jogo, famoso boxe-to-boxe, e o Bruno Leite, é um cara de mais qualidade no passe, algo que eu acho que o Atlético precisa. E acho que eu não falei do Eric ainda, o Eric é um cara que, acho que é o mais versátil de todos, né? Pode competir com o Christian, com o Bruno Leite, pode jogar aberto também, competindo com o Cittadini, com o Canezinho, mas eu gostaria de ver como o primeiro homem. Eu acho que falta muito, 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 uma qualidade de passe maior nessas peças. Se você falar, quem tem qualidade de passe mesmo, a gente pode falar o Nicão, mas não o Mestre, o Bruno Leite é um cara que tem uma qualidade de passe interessante, o Jadson é um cara que tem uma qualidade de passe interessante, o Alvarado. Então, olharia para o Sub-20, olharia para Ramon, olharia para Cauã, quem sabe até o João Pedro Moura, o jogador mais novo, mas quem sabe até o João Pedro Moura. Acho que a gente tem uma grande incapacidade de ficar com a bola no meio-campo, acho que a gente tem uma grande incapacidade de gerar jogo. Então, acho que esses caras aí são que podem fazer uma peça fundamental no Atlético na próxima temporada. O Denner, que vai contar, o Matheus Anjos, eu vou filmar muito, que vai ser utilizado. Mas essas peças, isso assim, eu acho que são fundamentais. Agora, para terminar o ataque, vou falar de jogador por jogador. Renato Kaiser, camisa 9, de pressão, de mobilidade, atacar as costas do adversário. Fabinho, o cara que jogou em todas as posições do ataque na base de São Paulo, acho que vai precisar de mais minutos no Paranaense para desenvolver. E Giovanni, o mesmo esquema do Jorginho, não acredito que vai ser utilizado. O Walter, o Valtão todo mundo conhece, aquele centroavante físico que consegue disputar com os adversários, é muito técnico, mas não consegue acompanhar mais o ritmo do jogo. Bissoli, é um centroavante de mais mobilidade, tem boa finalização, precisa começar a ser mais competitivo, precisa começar a disputar mais o jogo com os seus companheiros, mas acho que é um bom reserva aqui para o Kaiser, sabe, precisa entender melhor como vai lutar contra os adversários. Você tem o Reinaldo, que é um cara de um contra um foda, um cara associativo, um cara que potencializa seus companheiros, vai amadurecer muito ainda, claramente, mas tem um entendimento de jogo muito bom. E o Carlos Eduardo, que é um jogador de velocidade, de corredor, explosão física, e eu acho que tem seu reserva imediato aqui, que é o Vitinho, que é um jogador que se assemelha a ele, tem boa finalização e tal, vai precisar ainda recuperar toda a sua potência física, então é mais ou menos por aí. Concorrentes, concorrentes, vejo Kaiser e Bissoli bem, não manteria o Walter, subiria o Mignote, acho que você ter uma temporada de Kaiser, Bissoli e Mignote como se atravante, ótimo. Geovânia não manteria, sabe, não manteria mesmo. Carlos Eduardo como ponta esquerda titular, Reinaldo, Vitinho, Fabinho, podem ser tanto segundo atacantes ali, como também podem jogar aberto substituindo Carlos Eduardo, acho que a gente vai ter promoção também de outros jogadores de lado como o Julimar, como o Jajá para contribuir ainda mais para esse ataque, o Jajá é um cara muito forte, acho que vai conseguir reagir bem a sua primeira experiência em profissional, o Jajá pode ser também um concorrente a Jadson e a Nicão, então acho que o sublimente vai agregar bastante, vai ter a volta do Pedrinho ainda que eu também acho que é um concorrente direto a Jadson e a Nicão, o Iago é um dos jogadores que eu acho que mais se assemelha ao Carlos Eduardo nessa concorrência, então olhando, analisando, ele é um peça por peça, falando de característica, fazendo uma análise bem completa mesmo, eu acho que a gente precisa de mais qualidade no passe, no leitão, essencial para furar defesas, para jogar de maneira mais positiva, acho que isso é um ponto que não pode ser abandonado, acho que a maturidade de vários jogadores vai contar para a próxima temporada, acho que o Fabinho vai ser mais maduro, acho que o Reinaldo vai ser mais maduro, o Crissoli vai ser mais maduro, o Christian vai ser mais maduro, o Bruno Leite, o Eric, o Canezinho vai estar mais adaptado ao futebol brasileiro, o Alvarado vai precisar correr para ter uma sequência, Abner e Kelvin mais maduros, espero que o Halter consiga amadurecer também, você vai ter o Bento como uma boa opção no gol, sabe? Então vejo o elenco com necessidade de mais qualidade de passe, algumas posições como lateral esquerda, como primeiro volante precisam ser reforçadas, acho que olhar para o Sub-20 é interessante e a posição mesmo que eu vejo para o Atlético precisa ir no mercado para passar um ano tranquilo é lateral direita, é lateral direita, o resto acho que dá olhar para dentro e arranjar algumas soluções, beleza rapaziada? Então é isso, fiz uma análise, espero que tenham gostado, espero que tenham gostado do vídeo, da temática, do jeito que a gente abordou aqui e quem puder deixa o like, deixa o comentário, quero saber a opinião de vocês também aqui, sempre muito importante, e é isso, um elenco que tem muito potencial, tem algumas brechas ainda, tem alguns queijos e sumiços ainda, uns buracos, mas acho que tem tudo para fazer o 2021 muito melhor se tiver uma estratégia de jogo bem definida e não tiver tanta troca de treinador, beleza? Tamo junto a nós, pessoal! Tchau! 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 Tchau!